Muita putaria caralho, é a nova geração De sangue ela vem pro baile sem calcinha pra me seduzir No bailão ela tá na favela e o Cosa Milva faz assim Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca e ela faz assim Filha da puta, ela é muito gostosa, vai descendo devagarinho Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Vai descendo com a xeraca sem deixar o copo cair Ela me deu do nosso whisky e tomou da nossa bala Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Safada, safada No meio do bala ela passa esbarrando Ó fucil tá na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando Só você tá na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando Só você tá na minha fora No meio do bala ela passa esgarrando Só você tá na minha fora É a nova geração De sangue ela veio por baileir Seu falsinha pra me seduzir No bailão ela tá na favela E o Cosa Milva faz assim Vai descendo com a xereca Você deixa o copo cair Vai descendo com a xereca Você deixa o copo cair Vai descendo com a xereca Você deixa o copo cair Vai descendo com a xereca Ela faz assim Filha da puta ela é muito gostosa Vai descendo devagarinho Vai descendo com a xereca Você deixa o copo cair Vai descendo com a xereca Você deixa o copo cair Ela bebeu do nosso uísque e tomou da nossa bala Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Ei piranha, tu me deve uma mamada Safada, safada No meio do bar ela passa esbarrando Ó você tá na minha, na minha, na minha, na minha Fora, no meio do bar ela passa esbarrando Ó você tá na minha fora No meio do bar ela passa esbarrando Ó você tá na minha fora No meio do bar ela passa esbarrando Ó você tá na minha fora